Ei, infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Bora, meu irmão, dá uma lá pra cima Dá a roupa que nós aguentos Isso não é o mais dificulta Eu não quero te provocar Descobri faz um ano que eu tô te procurando pra dizer Hoje a fã só vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento devem estar feliz achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem aula, sem rumo e você é a única opção E agora será que a doida dá sozinha? Você sabia de tudo, se vira culpa não é minha O teu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pois a mara lá fora e ele ainda está enchendo Essa competição por amor se serviu pra machucar A nossa alma, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Infiel, eu quero ver você morar no co-mail Ichiei infiel ami, estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências da contrarição Ichiei infiel, agora é o amor é fazer no meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Iê, 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 infiel Eu quero ver você morar no hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Iê, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Ah, ah, ah Ah, ah, oh, oh Uh, uh, uh